Filha, na nossa melhor fase, a maioria das pessoas que diziam ser meus amigos, companheiros, pessoas que eu amei, ajudei, cultivei e cuidei, nos abandonaram, nos fizeram se sentir mal, fizeram a mamãe sentir raiva, me traíram, todos os sentimentos possíveis que eu não queria ter passado pra você, sem dor e piedade nenhuma, eu nunca vou me esquecer disso. Na nossa melhor fase, nos deram as costas, traíram a minha confiança, é filha, sabem que a mamãe é forte e aí acham que tinham o direito de nos fazer mal, por puro ego será? Não merecíamos isso, mas enfim, nada disso importa, porque desde que você chegou e aqui fez morada, eu aprendi a não dar novas chances, um novo capítulo em minha vida se iniciou e será pra sempre nós, eu, você e o papai. A azar de quem escolhe a ingratidão, a maldade, desde que eu tenho você, não preciso de mais nada, e sim, a mamãe é forte como pensam mesmo, isso não é nada perto do que eu posso aguentar, por você, por mim, por nós, você já é e me fez aprender muito mais do que eu imaginei aprender em tão pouco tempo. Todo aquele amor que eu doava pra tantos e tantos, que da pior maneira percebi não ter valor e reconhecimento nenhum, hoje é só pra você, que bom que você chegou, hoje sempre eu dedico tudo pra você, e você sempre será minha menininha, amada, cuidada e protegida, pela melhor mamãe que você poderia escolher, uma família incrível que eu te espero aqui pra te encher de amor, um beijo da sua melhor amiga.